Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Elephone A6 Max. Então, bora para o vídeo. O A6 Max é fabricado pela Elephone e roda o Android 9.0. Vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.53 polegadas de resolução 1560x720. Tecnologia IPS, proteção não foi especificada e o PPI 263. Seu processador, fabricado pela MediaTek, o LUP22 de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a PowerVR GE8320. Suas câmeras não tiveram os modelos especificados, mas sabemos que a câmera traseira tem 20 megapixels, um oceano de 2, a frontal 20 e que somente temos flash na câmera traseira e ela grava em 1080p a 30fps. Na parte de memória RAM, nós temos 4GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 933 MHz. Memória interna 64GB, expansível até 256. Falando na conectividade dele, nós temos baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão SD. Bluetooth é 4.2, temos NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 3.500 mAh, fabricada pela Elefone, entrada de energia de 5V e 2A, possui quick charge, a bateria não é removível e temos carregamento sem fio nesse smartphone. Seu design conta com botões atuais, um corpo em metal e plástico, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, vermelho, azul e cinza, num peso de 188 gramas. Seu preço está aí na casa dos R$ 593,00 no link na descrição e no primeiro comentário, mas vamos aos seus prós. Bem, primeiro pró, seu processador, Edge OP22 é muito competente e econômico, ele vai te garantir potência, mas sem abrir mão da economia, até porque isso lá não tem tanta bateria, tem apenas 3.500 mAh. Memória RAM, que a gente tem 4GB, é o suficiente para você conseguir rodar qualquer jogo, rodar suas aplicações o dia inteiro sem enfrentar trevamentos ou lentidões. Ele tem carregamento sem fio, que é uma tecnologia bastante interessante, vários carros inclusive estão vindo com docks ou baias ou chapinhas para você poder carregar o celular sem fio. Sua bateria não é muito grande, mas é boa e também não afetou a espessura do celular. Nós temos 3.500 mAh num celular de 0.88 cm, bastante leve também. Bem, seu custo-benefício, que a gente está falando de menos de R$ 600,00 em um baita celular. E para fechar com chave de olho, nós temos o NFC, que nada mais é do que o Near Field Connection, que é aquela tecnologia que você pode substituir cartões ou tags, tagas, tagas, NFC pelo seu celular. Você escaneia e pronto, sempre que você encostar o celular onde você usava o cartão ou a taga, ele vai reconhecer. O único conto que eu achei é que não tem proteção na tela, o que fica um pouco chato para quem gosta desse tipo de coisa. Mas foi o único que eu achei também. Mas no final, o que nesse dia é você? Você compraria o Helefone A6 Max? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aqui o like. Se não for inscrito, considera se inscrever. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde é o cupom de desconto de dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.